AVIÕES E troço para combustão Combustão e santa combatão Canção destas situações Milagres e aparições Dava-se outro caso assim E tu gostavas de mim Todo um rebento em Belém Ser filho mas só da mãe Multiplicação do pão O pão a vista campeão Automóveis sem motor Autociclo se avocou Se não tem divina mão E acontece tudo em vão Dava-se outro caso assim E tu gostavas de mim Lei e ordem no Brasil Ciberespaço em conto mil Cães em naves espaciais Microchips em cães normais Micro-sondas em botão Dentro da televisão Situações paranormais Para nós mais que banais Não era poder mais Não era poder mais E tu gostavas de mim E tu gostavas de mim E tu gostavas de mim Eu adoro com a milagres Em tiado... Eu adoro com o valor Eu adoro com o valor E tu gostavas de mim Eu adoro com o valor